Quer saber como abrir uma conta jurídica para o seu CNPJ? Você que começou a empreender e não abriu ainda uma conta corrente para a sua empresa, você pode abrir uma conta jurídica em qualquer banco e vai começar a produzir o seu negócio, a movimentar a sua empresa como pessoa jurídica, levando você para um outro nível de organização do seu negócio. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então assiste até o final que é muito interessante. Já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre de primeira mão. E se você quiser conhecer um treinamento completo de como criar um negócio online, na descrição do vídeo vai ter um link, conheça lá o treinamento e aprenda a vender pela internet e ganhar muito mais dinheiro aí no seu negócio. Bacana? Então vamos lá. Pessoal, como abrir uma conta jurídica? Conta jurídica no popular é uma conta corrente mesmo. Então para você abrir a sua conta corrente, a primeira coisa é você localizar o banco ideal que mais te atrai, que você mais se engaja para você estar abrindo a sua conta através desse banco. Uma sugestão é que hoje existem muitos bancos digitais que para você abrir uma conta jurídica, uma conta corrente da sua empresa, você precisa apenas baixar um aplicativo aí como Nubank, Banco Inter, C6 Bank e tantos outros bancos que existem aí através de um aplicativo, trazendo uma facilidade para você. Agora você vai precisar estar com documentação em mão, como cartão do CNPJ, contrato social, documentos do sócio da empresa, comprovante de renda do sócio da empresa, comprovante de renda da empresa, para que você consiga solicitar aí essa abertura de conta e provavelmente posterior uma captação de empréstimo, de financiamento para ajudar o seu negócio, beleza? Então era isso. Se for alguma dúvida, comenta aí embaixo. E eu te agradeço aí por assistir o vídeo e eu te aguardo aqui nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço e tchau, tchau!